E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe SpaceArts Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí! E aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam! Acesse o link aqui e se cadastre que temos vagas abertas para novas turmas. Corram!